Oi gente tudo bem com vocês? Estou aqui com a Eloá. Pessoal é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma receita aqui no meu canal de uma panqueca doce. Eu e a Eloá, que vai ser minha ajudante, né Eloá? Vamos fazer uma panqueca que é doce e a gente vai mostrar para vocês os ingredientes, tudo para vocês fazerem aí na sua casa. É de doce? É doce, né? Aí a gente vai mostrar para vocês essa receita, gente, ela é super fácil, né? Não é difícil de fazer. E eu que vou fazer. Isso, e quem vai fazer é a Eloá, Eloá vai me ajudar. Aí é isso, gente, vou agora na cozinha, aí eu vou mostrar para vocês os ingredientes, tá? Não, isso vai ter que usar o fogão de verdade, só que quem vai usar é a mamãe. A mamãe. Mas só que eu só vou colocar os ingredientes. Isso. A mamãe vai colocar o fogão, né? É. Então é isso, gente, ó, não se esqueça aqui de deixar aqui o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram dia a dia com a Amanda. Gente, vocês podem tirar uma foto da panqueca e pode me marcar no Instagram, que é dia a dia com a Amanda. Vocês podem ir lá, tirar uma foto e me marcar, que eu vou ficar compartilhando, tá bom? Então bora lá com a gente fazer essa panqueca. Bom, já estamos aqui na cozinha e olha aqui os ingredientes. Eu sou minha micha pequenininha. Olha só, aqui tem morango. Morcadas. Pera aí, mãe, aqui é morango, ele tá dessa cor, gente, porque tava no congelador, mas é morango. Isso aqui é baunilha. Você vai precisar de fermento. Baunilha, bananinha. Você vai precisar de um incenso de baunilha. Nutaninha, leitinho. Nutella, gente. Leitinho em pó. Aveia, tem que ser farelo, tá bom? E leitinho em pó. Leite em pó e uma banana, tá certo? Eu não vou acertar, eu não consigo, né? Não canso. Não, mas a gente vai, eu vou ajeitar pra você fazer. Ó. Pega a cadeirinha. Ah, e precisa também de um mó. Um ovo. Deixa eu pegar aqui. Mas deixa eu quebrar ovo, eu amo quebrar ovo. Tá. Não, era, eu amo quebrar ovo, sabia? Ele é? Olha lá. Pintinho. Pera aí, e se isso aqui cair, meu Deus do céu? Já era. Pintinho. Vou pegar ali um prato também. Pera aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Pra ela poder amassar a banana. E eu vou precisar de um pirex, vocês viram. Que é pra ela colocar o ovo, né? Mexer. Mexer bem. Tá ansiosa, Lolo? Ela não quer botar a roupinha de chefe, né? É. Faz calor, mãe? Faz calor? Mãe. Bota a cadeirinha. Tá, pera aí, tá? Gente, o recheio vai ser a Nutella e morango. Aí, agora, ela, ó, tá aqui tirando. A casca da banana pra me amassar. Isso. Então, na receita, você coloca uma banana. Meio difícil. Uma banana e meia banana, né? Gente, ó, eu vou machucar aqui uma banana, aí eu já volto, porque com a mão a gente não consegue, tá? Bom, gente, já tá aqui uma banana machucada. Aí, Lolo, coloque aqui dentro a banana. Tá. Que a gente vai colocar outros. Isso aqui não é pra colocar ovo, gente? É, mas vai ter que misturar. É melhor com a colher, não? Deixa eu ver. Pode colocar aqui pra lavar, se ligar? É melhor com a colher. Pega o pratinho e joga assim. Gente, depois eu vou provar, né? Porque eu nunca provei uma porca que eu não sei. Eu não quero pegar o prato, não. Tenho que derrubar. Aí, ó. Agora, pra colocar, né? Esse negócio, esse pirexinho, porque vai me cheirar com outros produtos. Com outros ingredientes. Prontos. Aí, vamos colocar. Tem que botar todo, mano. Bota todinho. Todinho, Paulo. Aí, deixa eu botar aqui. Não, deixa eu pegar outra colher, hein? Aí, agora, gente, vamos colocar uma colher de farelo. Uma colher de aveia. Ó, gente, uma colher de aveia. Pode colocar? Pode colocar. Uma colher de leite em pó. Um leite em pó que a senhora come. Isso. Só uma colherzinha, galera. Aí, agora, pessoal. Agora não, tá? Aí, uma colher de fermento. 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 Eu vou passar na bobeira. Pessoal, eu vou experimentar. É, se liga aí. Toda uma colher. Não pode muito excesso, mamãe. Tá, agora o ovinho, né? Aí, vou ter que abrir isso aqui, ó. Peraí, só mais um minuto. Só mais um minutinho. Pronto, abri. Aí, vamos só colocar um pouquinho de essência de baileira. Só pra dar um gostinho. Só pra dar aquela gostinha. E agora, você vai colocar um ovo. Aí, um ovo. Pronto, vai tudo. Isso. Eita. Tira a casca. Deixa eu tirar aqui. Tira você. Ai, gente. Pronto. Foi sem querer, porque eu não sei. Aí, agora você vai mexer. Mexe bem. Tá virando uma gororopa. É assim mesmo, mãe? Que faz? É. Assim mesmo, com ovo. Aham. Banana, leite em pó. É isso aí. Isso. Fermento. Um pouco de barulho. E ovo. É isso aí. Ai, deixa eu fechar aqui. Vai mexer, né, Lola. Tem que ficar bem limonjinha. Mexer bem. Então, gente. Isso aqui são os ingredientes, né? Eu vou fazer a panqueca. Pronto. Eu vou mexer um pouquinho aqui. Aí, eu já volto. Gente, olha só. Já fiz duas panquequinhas. Fiz pouquinho mesmo pra... Pra as meninas comerem, né? Que não comem muito. Aí, ó. Duas panquecas. Olha como ela fica, ó. Tá vendo? E a Lola tá ali de queijo. Atrás de queijo, ó. Chegou a hora. Aqui tá as panquequinhas da Lola. Aí, chegou a hora de colocar o recheio. Os morangos tão aqui. Vamos começar lá. Primeiro, a gente tem que pegar a facinha. Cuidado que você tá com a faca, tá? E pega o... Eu não vou pegar, não. Deve estar quente. Aí, vai passando. Aí, a gente vai passar, galerinha. Cuidado, tá? A gente vai passando assim. Isso. Aí, vocês tem que passar. Tem que ficar bem bonito, tá? Até cobrir a sua... Panqueca. É. Essa panqueca. Ó. Eu tenho que fazer, né? Olha. Eu vou aqui... A gente vai... Falta aqui um pouquinho. Tá. Depois tu lava, né? Você comecei o negócio? Uhum. Aí, vamos decorar um agora com morango? Tá. Pera. Isso aqui, o meu. Pronto, tá bom. Esse é o meu. Tá bom. Vou até aqui. Aí, agora, pessoal, vamos decorar com morango. Você pode fazer qualquer recheio, tá? Ó. Pronto, agora posso se alimentar? Espera aí. Eu tô assim, ó. Eu vou experimentar. Quer experimentar? Posso fazer assim? Primeiro sem recheio, depois com recheio. Tá. Primeiro vai provar sem recheio. Tá queimado. Tá bem molinho. Tá bem molinho. Lembrando que tem um gostinho de banana. Bom. Bom? E aí? Bom. Como assim? Não tô vendo. Mais ou menos. Ele ficou bem molinho, gente. Olha só. É assim, mãe. As panquecas. Tá, agora eu vou... Acho que Sarah vai adorar. Com recheio. Eu não sei como eu vou pegar e me lavar minha mão toda de Nutella. E eu não quero minha mão toda de Nutella. Vou provar, tá? Gosto de Nutella. Gosto de Nutella. Fica com gosto de Nutella, mas... Eu não gostei, não. Por quê? Eu acho que é porque ela não gostou, gente. Não, é porque tá com gosto de banana misturado com Nutella. Eu não gostei assim. As panquequinhas feitas de banana. Tem banana, né, gente? Ó, aí vocês cortam o moranguinho em pedaços pequenos pra decorar, pra ficar a decoração mais bonitinha. Eu vou decorar essas daqui, tá? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Vou decorar aqui as panquecas. Quando a Sarah chegar da academia, eu vou dar pra ela. Ela não gostou muito da panqueca porque ela é muito fã de coisas doces. Então, aqui é uma panqueca doce. Eu vou... Pode ser que eu faça uma panqueca salgada e ela pode ser que ela goste, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram Dia a Dia com Amanda. Se vocês fazerem fazer a panqueca, pode tirar uma foto e me marcar no Instagram que eu compartilho, tá bom? Um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! Tchau!